Mas, escuta, deixa eu te perguntar uma coisa que o pessoal fica interessado em algumas coisas pessoais. Você, sendo filho de um colunista de política, como o Noblá, que é o seu pai, você cresceu com isso? Isso produziu algum bullying em você enquanto você crescia? Olha, provocou muita coisa na minha vida, crescer ao lado de um colunista de política. Quando eu era muito novo mesmo, quando eu era criança, na eleição de 89, na primeira eleição democrática para presidente depois da ditadura, eu tinha oito anos de idade ali, em 89. E naquela eleição, eu me lembro que eu me engajei muito, eu realmente acompanhei. A minha mãe e o meu pai, eles estavam muito por dentro daquilo. Minha mãe também é jornalista e ela tem um lado mais de militância política. Ela é muito... Meu pai é aquele cara neutrão que analisa e minha mãe é aquela pessoa mais passional, que realmente se confia com a política. E ela, por conta da minha mãe, do lado da minha mãe, quando eu tinha oito anos de idade, naquela eleição ali, eu era completamente anticólogo. Eu detestava o cara. E naquele ano, o meu pai escrevia no Jornal do Brasil, a coluna diária do Jornal do Brasil, que ele tinha herdado no Castelo Branco, no Castelinho, e que ele escrevia ali diariamente sobre política. Era a principal coluna na época de política do Brasil. E ele batia demais, demais, o Paulo. Muito. E teve uma que ele escreveu que o Collor ficou realmente chateado. E aí ele ligou lá em casa. E quando ele ligou, uma tia minha pegou o telefone e falou Eu, Collor, no telefone. Na hora que eu ouvi aquilo, eu saí correndo. Antes do meu pai atender, eu peguei o telefone. E aí eu falei pro Collor, eu tinha oito anos. Collor, não liga aqui na minha casa, que aqui a gente vai votar no Lula. E desliguei. Isso deu uma cagada na vida do meu pai. Porque o Collor passou a usar isso pra dizer que meu pai era lulista. E não era. Minha mãe era, até ela, naquela eleição. Naquela de 89. A tua mãe era, mas teu pai não. Meu pai não era. E naquela eleição eu tinha oito anos de idade. Eu fiz o que minha mãe. Eu seguia a cabeça da minha mãe. E eu era completamente anticolo. Eu vi o Collor assim como eu vejo o Bolsonaro. Hoje, o Bolsonaro pra mim é incomparável. Nada se compara ao Bolsonaro. Não, não, não. O Collor passa a ser um cara venerável. Tanto, inclusive... Perto do Bolsonaro. O Collor agora é completamente estragável. Depois do Bolsonaro, o Collor virou um político classe A, praticamente. Mas, assim, naquela época eu tinha essa visão. Antipolo. E aí eu fiz... Essa foi talvez o meu primeiro momento meio cheque. Pegar o telefone e falar pro Collor não ligar na minha casa. E desligar na cara dele. A gente tinha oito anos de 81. E eu sempre vivi nesse meio da política. Sempre com políticos que eram fontes do meu pai que estavam lá em casa. E jornalistas sempre conversando sobre política. Então, é isso que teve um efeito muito grande. Quando eu tinha 18 anos ali, meu pai era diretor de redação do Correio Brasileiros. Que é o principal jornal de Brasília. E eles batiam muito no Roriz e no Luiz Estevam. O Luiz Estevam, que é o senador que está preso agora, inclusive por conta dessa época. Eles fizeram as reportagens que desembocaram naquela história do TRT. Que junto com o Sérgio Naya, o Luiz Estevam estava desviando o dinheiro. E aí ele está preso hoje por conta dessas reportagens daquela época. Tinha 18, agora eu tenho 36 anos. Faz 18 anos. E ali, naquela época, sim. A gente sofreu muita pressão política. De ameaça de morte, a ponto de eu levar uma navalhada no show. E depois chegar em casa e ligarem na minha casa. E ficar claro que foi um atentado. Então, eu passei uns anos da minha vida tendo que andar com policial do meu lado. E com segurança, por conta da repercussão dessas matérias do Correio Brasileirense. Por conta da cobertura que eles faziam de Brasília. Da política de Brasília. Então, é claro que eu sempre fui criado sob essa pressão da política. De estar no meio e de sofrer a pressão junto. Já que meu pai sempre passou por muitos tipos de ameaça. Então, com certeza, isso marcou a minha vida e me influenciou. Obrigado. Obrigado.